E o mercado imobiliário tem apostado em diversas alternativas para evitar que os estoques de apartamentos fiquem parados. Um feirão de imóveis realizado em Rio Preto e também aqui em Aracatuba coloca a venda de mais de 2 mil apartamentos. Jaqueline está a um passo de realizar um sonho antigo, comprar a casa própria. Ela não vê a hora de sair do aluguel e aproveitar algumas facilidades oferecidas por uma construtora de Aracatuba. Estão dando um bom desconto, estão dando mais oportunidades para a gente conseguir o grande sonho da casa própria. Não é só meu, acredito que de muita gente aí em Aracatuba e Brasil. E o setor da construção civil não para de crescer. Em São José do Rio Preto, entre maio de 2013 e março deste ano, foram lançadas mais de 10 mil unidades e em torno de 8.300 foram vendidas. Já em Aracatuba, entre 2014 e 2016, foram lançados quase 50 novos empreendimentos. Investir na casa própria pode ser uma boa ideia mesmo neste período de instabilidade econômica. Isso porque, para manter a movimentação na venda de imóveis, algumas construtoras oferecem diversas vantagens. Neste feirão realizado em São José do Rio Preto e em Aracatuba, os participantes se deparam com diversas facilidades no pagamento. A gente está com entradas facilitadas, parcelamento de até 36 vezes, subsídio do governo, programa Minha Casa Minha Vida, aprovação simultânea com o banco, toda entrada parcelada e documentação grátis. E esse parcelamento é bem dividido, né? Em até 36 vezes. O feirão reúne opções de apartamento na planta, em construção ou prontos para morar. Felipe está aproveitando para analisar as propostas e quem sabe já fechar o negócio. É a primeira vez que estou vindo atrás para ver se eu consigo sair de casa, sair dos braços dos meus pais e para ter uma vida própria, ser independente. Para o presidente do Sindicato das Indústrias na construção civil da região oeste do estado de São Paulo, a expectativa de futuro é positiva. A expectativa nossa, do nosso setor, é que a gente comece a ter um retorno dos investimentos nesta área e principalmente porque o governo está privilegiando esta área. Olha, o feirão é realizado hoje até às 10 da noite e amanhã, das 10 da manhã às 10 da noite. Em Arassatuba, o feirão está montado no shopping Praça Nova e em Rio Preto. O local escolhido foi o Rio Preto Shopping.